Que linda falua que lá vem, lá vem É uma falua que vem de Belém Vou pedir ao senhor que me deixe passar Tenho filhos pequeninos para acabar de criar O meu será não passará Olha que quatro, olha que quatro Um bocadinho fora da luz e tal, não está lustros Olha que quatro, olha aqui Miguel, olha quem está aqui Eu não fiz assim, hello Eu não fiz só Eu vi a minha imagem